A vacina que será utilizada será a vacina que nós tivermos disponibilidade. Se nós tivermos disponibilidade de Pfizer, poderá ser com Pfizer. Se for com AstraZeneca, poderá ser com AstraZeneca. Se for com Coronavac, poderá ser com Coronavac. Isso vai depender, não existe uma definição, de qual a vacina que será orientada a utilizar nessa dose de reforço.